Gente, eu sei que vocês vão ouvir a história hoje e vão achar minha voz muito esquisita, parecendo que eu estou meio bêbado. É que, mas deixa eu explicar, eu não estava bêbada não, tá? A gente gravou com microfone diferente por causa de três pessoas, né? E eu acabei ficando meio prejudicada nessa história, com o microfone indo e voltando e um pouco de retorno, então eu ficava ouvindo sanduíche e isso e me fazia ter que falar muito devagar. Então, dá um desconto aí, porque são só os meus comentários, a história mesmo está com o microfone boa da Dani, está tudo certo, tá? Um beijo, tchau! Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com Tatum Canara. Não sei, isso aí pode ser a intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. Tem! Nota tem! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Eu sou a Camila Quinto. Eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Daniela Benetti. Mas olha só quem está de volta, Camila. Gente, a Dani já participou no ano passado com a gente no episódio sobre RPG e voltou como nossa convidada para contar outra história para a gente enquanto bebemos e comentamos. E falando em beber, Camila, passamos hoje agora no nosso departamento de contas a pagar e vimos que temos uma lista bem grande. Então, o que o nosso parceiro Drinco nos mandou para hoje? Eu não quero falar sobre contas a pagar. Zero boletos. Fevereiro. Bem, mas vamos falar sobre um vinho. O vinho de hoje é o Pájaro de Buena Buero Dope Carininha G 2018. Um título espanhol que já foi premiado e feito 100% com a uva garnacha. Essa coisinha linda está disponível no Drinco para um pouco mais de R$ 80. Eu sei, é um pouco mais caro do que a gente costuma indicar, mas tem horas que a gente precisa, né? Então, corre lá no drinco.com.br e compra esse vinho fino para beber com a gente agora. Um brinde de história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Então, mas eu quero entender uma coisa. Dani, a história que você trouxe para a gente é do Elvis Presley? Porque a gente aqui só conta casos que aconteceram no Brasil com brasileiros, e coisas assim. Que história é essa? Então, esse é um Presley, mas não é esse Presley. Ele até morou um tempo nos Estados Unidos, mas ele era 100% brasileiro, mas também ficou bem famoso. É um Presley que não é um Elvis. E foi para os Estados Unidos. É tipo aquele Presley, assim, da família, não sei o que, que virou jogador de futebol ou não? Não, vocês... Presley e Silva. Não, não esse Presley. É que, na verdade, todo mundo conhece ele como o Blue, a ararinha azul da animação do rio. Mas aí, peraí, essa ararinha existia mesmo? Você tem ela com alho frito? Explica isso aí. É, a ararinha do filme do Carlos Saldanha foi inspirada numa história que aconteceu em agosto de 2002, em Denver, nos Estados Unidos. Quando uma veterinária chamava Mike... Eu não sei porque a mulher chamava Mike, tá, gente? Porque pra mim era nome do ratinho, e era masculino, mas enfim. A Mike Muck recebeu uma ligação estranha. Não me queimou, não me queimou. É. Mas eu imagino porque clínicas veterinárias recebem ligações estranhas. Bicho que engoliu que não deve, dono sem noção... Dono sem noção tem vários, né? Mas no caso desse, o diferente é que essa senhorinha ligou pra veterinária falando Oi, gente, eu tenho uma ararinha azul. Peraí, então uma gringa tinha uma ararinha azul, que bagaça é essa aí? Conta aí. É, então, na época, a veterinária achou estranhíssimo porque a ararinha azul estava extinta na natureza. Só existiam 100 indivíduos da espécie, todas em cativeiro, 76 delas fora do Brasil, com um sheik árabe riquíssimo, e não se sabia de nenhuma nos Estados Unidos. A tia Zona meteu a mão, assim, ela deu uma garfada, assim, ela roubou uma fauna, isso? Então, não exatamente, né? Ela ganhou essa ararinha. Ela ganhou essa ararinha. Ela ganhou, por bizarro que seja. A veterinária achou que a mulher estivesse louca, na verdade, porque a chance de uma americana no interior dos Estados Unidos ter uma ararinha azul era zero, assim, isso não era possível. Só que ela ligou afirmando que ela tinha uma e que a ararinha estava em depressão. Meu Deus, ararinha em depressão é muito fofinho. Ararinha em depressão. Uma ararinha. Parece o nome de banda. Ararinha em depressão. Não é? Muito bom. Agora com vocês. Ararinha em depressão. Aquelas bandas de rock dos anos 80, né? Estilo aborto elétrico. Sim. Então, a ararinha estava em depressão porque, do que ela disse para a veterinária, ela tinha uma ararinha e uma papagaia, né? Na verdade, a ararinha era um macho. E eles estavam há 20 anos juntos e a papagaia morreu. E como esse tipo de pássaro é monogâmico, eles formam um casal fiel, possível para a vida inteira, a ararinha ficou arrasada. A ararinha e papagaio rola? Rola, só não tem filhote, mas rola. Tá? Era um ararinho. O Presley era menino. Não é gay aqui, tá? É a família tradicional brasileira. Total família tradicional brasileira, né? Psita-acídio, fiel até a morte. E o que é isso? Você falou aí o que é psita-acídio? Psite? O que é isso aí? Psite. Não, é quem tem o biquinho tortinho assim. Papagaio, arara, calopsita, maritaca, cacatu, é tudo a mesma família. É tudo o que chamam de papagaio aqui, sabe? Aqui é tudo papagaio. Até existe a palavra que é arara, que é ara, mas eles só chamam de papagaio. Tudo aí é papagaio. Às vezes chama catacano de papagaio. Nossa, nada a ver. Ele não é homem de sacia. Não, não é. Ele não pertence à família. Realmente comprou muito também. Tem até um café aqui do lado de casa, tem duas araras. É, o pessoal adora, né? E esse costuma ser o problema, e foi o problema do Presley, porque o pessoal adora. Principalmente nos anos, dos anos 60 aos anos 90, houve muito tráfico, né? E o Presley foi uma vítima do tráfico de animais. É o que a gente... Não, eu tenho certeza que isso continua acontecendo agora. Sim, é um dos três maiores tráficos do mundo, né? Pessoas, animais e armas. Vai tudo pro Leonardo DiCaprio. De drogas, acho que tá em quarto lugar. É, vai tudo pro Leonardo DiCaprio. Mas a lararinha não tá dando pra traficar mais, porque não tem. Não tem. Ela vai junto com o Nióbio. Coitada da lararinha, gente. Não faz isso com a lararinha? Ela não merece um destilador. Agora é só a lararinha. A lara é grande, né? Mas conta aí, tá? Vamos lá, vamos voltar. Tá divagando demais. O Presley foi traficado, assim, um escravo animal. E foi parar nos Estados Unidos. E aí? O que você sabe da história? É, o que a gente sabe, assim, dos relatos e do que foi investigado, porque o caso do Presley, ele acabou sendo investigado pra tentar entender a rota, né, do tráfico das ararinhas azuis pra tentar achar outras, né? Porque, na verdade, existiam quatro tipos de arara azul, só pra quem pode estar confundindo com a arara azul grande, que essa não tá em risco de extinção, eu acho. Que eu me lembre. Temos a arara azul de Lear, que ela é um pouco menor do que a grande, mas é muito parecida. Essa tem em risco de extinção. Tinha uma quarta arara azul, que ficava na região mais pro sul, mas pro lado também da Argentina. Essa que eu saiba está extinta. E tinha a ararinha azul, que é diferente dessas, porque ela é menor e ela é um azul claro, com a cabeça quase branca em cima da cabeça dela, muito bonita. E o Presley era dessa espécie e ele foi capturado provavelmente no final da década de 70, às margens do Rio São Francisco, porque era a região da espécie. Essa espécie, um dos problemas dela é que ela era muito endêmica, né? Só ficava numa região e tinha uma alimentação muito específica. E era muito mansa. Então, ela foi capturada lá junto com outra ararinha, pelo traficante britânico Gordon Coke. E o que se sabe é que ele levou elas pra Madrid. Essa outra ararinha sumiu, ninguém conseguiu rastrear. O Presley foi pra Londres e depois foi pra um colecionador no Colorado, provavelmente foi quem encomendou. Mas quando as investigações começaram a apertar, o colecionador espanou e deu a ave de presente pra essa senhora. Ah, mandou pra tiazinha. Sim, foi assim que ela ganhou a arara. Total várzea. E imagina, ninguém nunca ia pensar que uma ararinha azul, uma das espécies mais raras do mundo, que é valiosíssima, ia ser dada de presente pra uma senhora no interior dos Estados Unidos. Então, a veterinária chegou lá achando que ela ia atender uma velha louca. Mas mesmo assim, por causa da chamada, ela se viu obrigada a levar o pessoal da US Fish and Wildlife Service, que é uma espécie de Ibama americano. e o World Parrot Trust, que é um órgão internacional dedicado ao resgate de papagaios. Um órgão chamado World Parrot Trust. Trust, sim. Tem o World Parrot Trust. É sem rir, mas a coisa é feia. O tráfico de papagaios é muito intenso. Não, desculpa. É porque chega uma arara com o cartão, assim. Eu trabalho pro World Parrot Trust. Tipo a cia dos papagaios. Não, não, é só a gente do World Parrot Trust. Viemos investigar você. Esventura. É bem isso, é tipo esventura. Eu sei. Aí ela chega com essa galera na casa da veinha, pensando que ia apagar o mó mico, e chegou lá, tinha uma larinha azul na sala da mulher. Uma das espécies mais raras do planeta. E assim, ele tava até bem cuidado dentro do possível, né? Eles não tinham muita noção, mas eles gostavam do bichinho. Eles tratavam o bichinho bem. Mas eles não tinham a menor ideia do tipo de ave que eles tinham, do problemaço que eles tinham na mão. E aí a veterinária foi, conversou com eles e falou, tipo, velho, vocês têm que entregar a ave, porque a espécie dela tem cem indivíduos na natureza, fodeu. Vocês vão ter que... Se vocês me entregarem, eu prometo que vocês não vão ser processados. Rolou uma passada de pano geral, é isso? Então, assim, tipo, só entrega e vão fingir que ficaram com uma ave roubada. É, é, rolou. O bichinho de estimação deles por 20 anos. Não importa, assim, continua sendo fruto de um crime. Eu sei, mas eu apego emocional, porque, como a gente sabe, araras e papagaios, eles se aproximam das pessoas também. Não, tudo bem, mas a veinha pode ir pra um AR-15 e troca, tá tudo certo. Ai, que horror. É, a veinha, ela ficou um pouco com medo do processo, né, gente? Que tal o nosso Silviano? É, era mais fácil, assim, até porque a veterinária falou, eu vou encaminhar esse bicho agora pra projeto de recuperação da espécie. É, é importante, é importante recuperar o Presley. É, e o Presley, assim como o Blue do filme Rio, ele não sabia voar. Ele sempre ficou, né, na casa dessa senhora ele até ficava solto, mas ele nunca aprendeu a voar. E como ele tava em depressão, lembra que a companheira dele morreu? Ele tinha perdido peso, ele tava batido, tadinho. Então ele não podia ser encaminhado logo de cara. Então a Mucky, a veterinária, levou ele pra casa dela, onde ela tinha seis outras aves, e o Presley ficou com ela um pouquinho. Só que aí o Presley se apegou com ela. Porque a Mucky, tipo, tratou ele que nem o filho. Ela deu brinquedos, começou a dar uma alimentação saudável, exercício, ensinou ele a voar, conversava com ele, colocava a música favorita dele, que era Blue Sweet Shoes. E ele até engatou um namorico com uma papagaia do Congo, que a veterinária tinha. E quanto tempo ele ficou com a Mucky e Mucky? Ele ficou... É demais o nome da veterinária, gente, eu não me aguento. Ele ficou três meses com a Mucky, que foi o tempo que ele precisou pra ganhar peso e um atestado de saúde, liberando ele pra voltar pro Brasil. Gente, ele nem falava português. Pois é. E ele já tava acostumado com a veterinária, tadinho. Aí mandaram ele pro Brasil de volta, isso? Mandaram. Se vira. A Mucky ficou arrasada, porque ela se apegou muito com ele, porque como ele sempre viveu com gente, um dos problemas do Presley é que ele gostava muito de ser humano, assim. Ele gostava mais do que de ficar com outras aves, né? E ela deu brinquedo. Quando ele foi embora, ela entregou ele em Miami pra uma bióloga do Ibama, a Iolita Bumpy. Bumpy, quer dizer, Bumpy já seria outra espécie. Mas sabe, está no Disney. A Mickey Bumpy entregou pra Bumpy. E a Bumpy trouxe ele pro zoológico de São Paulo pra tentar ajudar na reprodução da espécie. Ele veio com os bichinhos de pelúcia que a Mucky deu pra ele, que a Mickey Mumpy deu pra ele. Que ele tava apegado. E o zoológico de São Paulo tinha experiência com a ararinha azul, com tentar reproduzir a espécie. Então, ele foi encaminhado, tipo, vai lá, meu filho, reproduz. Complicado. Essa arara cheia de bichinhos de pelúcia mandado pra reproduzir, assim. Não era a vibe no momento, né? Não, não era a vibe. Mas os papagaios, você falou lá atrás que eles são todos fielzinhos e tal, assim, tipo, ele entrou no Tinder na boa, assim? Então, não. Aí já veio o primeiro problema pro Presley nessa nova fase. Ele chegou no zoológico de São Paulo já, tipo, sem querer se misturar. E o zoológico tinha um casal de ararinha azul, né? E explicando pra quem provavelmente tá ouvindo, vai falar, pô, mas eu já fui 300 vezes no zoo de São Paulo, nunca vi ararinha azul. Eles, eu não sei hoje se eles têm, mas eles tinham, só que elas ficavam longe do público. Elas não podiam ser exibidas por causa do do risco da espécie, né? E também pra evitar, não era muito divulgado, pra evitar que traficantes entrassem no zoo e tentassem levar as ararinhas. E ele ficou um ano e meio esperando aparecer uma outra ararinha. E ele tinha que ficar longe pra não atrapalhar outro casal, até porque ele ia apanhar se ele entrasse no viveiro. E só um ano e meio depois apareceu uma fêmea, porque descobriram um empresário em Recife que tinha quatro ararinhas azuis. Inclusive, uma fêmea que tinha nascido no cativeiro chamada Flor. Nossa, coitada Flor, já chegou em São Paulo, vindo do Nordeste com um casamento arranjado. Situação, hein? Situação. E ela era filhotinha ainda, ela era novinha, sendo que o Presley já tinha mais de 20 anos. Então, ele já tá meio velho de guerra, né? E aí, pra isso rolar, ele já tinha ficado um ano e meio sozinho. Aí, eles ficaram seis meses em viver os lado a lado, mas separados pra acostumar, antes de poder juntar pra eles virarem um casal. Mas a Flor não tava nem um pouco afim dele, tipo, porque era um macho bem mais velho que ela. As outras ararinhas eram os pais e a irmã. Estavam no zoo, ela ouvia as ararinhas, ela queria ficar com a família dela, então não tava rolando. Ela não queria saber do tiozão, então. Não, nem um pouquinho. E nessa época, o zoo chegou com a vinda dessas quatro, o zoo ficou com sete ararinhas, todas nessa área restrita, vigiadas e tudo mais. Mas a comissão responsável pela recuperação da espécie começou a achar que isso ia dar treta, porque deixar tudo no mesmo lugar era chamariz pro pessoal do tráfico, né? E também pra elas ficarem doentes, se uma ficasse doente ia contaminar as outras. Segurança. de zoológico é a coisa mais brutal do mundo. Não, já teve casos, né? Já roubaram o Cisne Negro no zoológico de São Paulo. Vira e mexe, rola uns... Rola, tem gente que encomenda, é bizarro. Aí o pessoal chegou à conclusão, tipo, pode dar mega ruim, vamos separar as ararinhas, então elas foram encaminhadas pra lugares mais discretos e mais pra dentro do Brasil, assim, centro-oeste, norte, e o Presley e a Flor seguiram pra Fundação Limington na Serra do Mar em 2005. E aí o tiozão conseguiu pegar a florita dele, não? Eles viraram um casal, a Flor botou 13 ovos, gente... Mas nenhum da fértil. Peraí, 13 ovos, nenhum fértil, quer dizer que ela só tava botando ovo à toa, né? Tipo galinha. Tava trançando. É, o Presley tinha problemas de fertilidade, tadinho, porque... Boston Medical Group. Boston Medical Group? Para a aves. Nossa, o Medical Group para aves. Porque assim, ele já tinha passado dos 20 e poucos anos até chegar a flor, eu não sei se ele era virjão, se ele tinha tentado alguma coisa com a papagaia dele. As duas, né? Porque teve a primeira e depois teve a do Congo. Isso, e aí ele também teve uma dieta ruim quando era novo, né? O pessoal que tem papagaia em casa costuma dar muita porcaria. E aí, pô, não tá indo, tal. Chegou em 2006, falaram não. O Presley não dá no couro, vai ser aposentado e a flor vai para a Fundação Louro Parque, na Espanha. Eita, mas aí, então, deixaram o tiozão sozinho? É, a flor foi para lá porque tinha um outro macho da espécie nessa fundação mais jovem, o Lampião. Na Fundação Louro Parque, na Espanha, tinha um papagaio, um ararinho, um ararinho chamado Lampião. Lampião. Entendi. Não Antônia Bandeiras. Não, Lampião. Lampião. Ela trocou o Presley pelo Lampião e não teve filhote lá também. Ah, então, assim, é tipo panda, né? Não serve para nada, né? É tipo panda, eles são super ruins da cria. Só que aí a Flor voltou em 2013, mas não para o Presley. Ela foi com outro macho e aí ela teve dois filhotes. Que é o Latino. É, aí eu não encontrei o nome do último marido da Flor, mas ela teve dois filhos, pelo menos em 2013. A Jimmy ficou na mão. Então. Ou nas asinhas. Pincel. Não, aí o pessoal ficou com dó, o pessoal da Fundação Limington, e resolveu dar para ele uma companheira ararajuba, que estava solteira também. Que também é um outro tipo de psittacídio bem comum aqui no Brasil, que é todo amarelinho. E ela chamava a Killer. Mano, eles deram a Killer para ele, tipo a Viúva Negra. Olha, até que ele ficou até que ele ficou bem com a Killer, né? Ele se juntou com a Killer em 2006, e ele viveu com a Killer até 2013, mas aí não foi a Killer o problema, assim, não foi ela que matou o Presley. Ele que matou. Não, ele não matou, ela empacotou, coitada. Olha, eu quero te dizer que o Presley, ele não está fazendo muito bem para os companheiros dele, não. É, ele não é muito de sorte. Eu não sei se é sorte ou se ele, na verdade, é o macho tóxico. Tadinho, ele ficou mal com a morte da Killer. Ele entrou em depressão de novo. Não é porque todo mundo está morrendo ao redor dele, ele morre. Não. Calma. Calma. Aí o pessoal ficou com dó de novo, pô, o Presley está ficando deprimido e tal, aí arrumaram uma papagaia de peito roxo, batizada de Priscila, para ficar com ele. Tá, peraí. Capturada com ele que ninguém sabe o nome. É. Aí a papagaia da casa da senhorinha. Isso. Aí a papagaia do ponto. Isso. Aí a flor. Tá. Aí a quinta. Ele teve seis mulheres. Isso. Tiozão, hein? Pegador. É que o Presley, ele era muito carente, então, ele tinha sempre que estar com gente em volta e uma fêmea, porque ele ficava mal, assim. Ele entrava em depressão total. Baby, não se adiante aos meus desejos Nunca se atrase para o próximo beijo Não me reprima Não me azucrina Não me aluga Se não posso ficar Uma arara Uma arara Uma arara E aí ele recebeu essa fêmea, mas era temporário, assim. Era só para fazer companhia, não era nem para virar um casal, porque ele ia ser encaminhado para o criador que recebeu a flor, para tentar com outra fêmea. E o que aconteceu? É, então, o problema é que no dia 25 de junho de 2014, ele morreu de lesão hepática e problema cardíaco por volta dos 40 anos. O tiozão não aguentou o tranco. Mas não acaba aí. Como não? O Presley era muito importante para a sobrevivência da espécie, né? Quando ele foi achado foi uma verdadeira festa, porque como tem poucos indivíduos da espécie, você tem pouca variedade genética. Então, quando ele morreu, começou uma operação assim, maluca, uma corrida contra o tempo de salvar essa herança genética dele. Colocaram o Presley mortinho dentro de um isopor e levaram ele de carro para o laboratório de zootecnia da Universidade de São Paulo. E qual era a ideia ali? Era, tipo, dessecá-lo? Não, era extrair os testículos do Presley e congelar células reprodutivas para inserir eminação artificial. Então, tudo bem. Mas ele não funcionava muito bem. É, ele estava com os... Deu certo? Então, eu não achei informações dos descendentes do Presley, né? Mas, além de ter inspirado o filme Rio, que deu impulso para o projeto de preservação das ararinhas, ele ajudou na pesquisa para essa inseminação e hoje são 167 ararinhas no mundo e um projeto prevê que 50 delas sejam repatriadas em março aqui para o Brasil para tentar reintroduzir a espécie na natureza em 2022, uma unidade de conservação em Curuçá, na Bahia. Porque a última ararinha livre foi vista lá em outubro de 2000. Se tiver essa unidade de conservação até lá, né? É, isso a gente não sabe, né? Se não virar uma área de mineração. É, porque os últimos... A gente está num período complicado para falar de preservação, mas a ideia... E, assim, isso foi assinado com vários países, com a Alemanha, sei lá qual país árabe, não lembro agora o país onde estavam as 76 ararinhas, mas é uma cooperação internacional, assim, é um compromisso firmado. Eles não podem dar sumiço. Ah, vá. Eu sei, já teve outros. Como é? Ernestão chega lá e fala não. Mas elas não aumentaram, assim, elas foram de 100 em 2010 para 167. Não, está aumentando. É, foi o último número que eu vi, né? Eu acredito nas ararinhas azuis. Até o Danilo fala que quer comer com alho. Ai, que horror. não, quero não. Eu não. Eu só falei que elas ficam bem com alho. É, só esse ano, só esse ano a Fundação Linton, que agora fica em Belém, porque eles têm um projeto lá de ararajuba, de preservação da ararajuba, continuou fazendo parte do trabalho da ararinha azul e uma outra fundação, Criador Fazenda Cachoeira, conseguiu 11 filhotes ano passado em cativeiro. A gente é muito papagaio, né? Quero, quero, oitico, tico, anum, parda, o chapim. Chocotovia, chou ave fria, chou pescador martim. Some rolinha, andandorinha, te esconde, vem, te vi. Voa, bicudo, voa, sanhaço, vai, juriti. Fico calado, muito cuidado, o homem vem aí. Aliás, por falar nisso, assim, tipo, como é que rola esse negocinho? As pessoas, no Brasil ainda tem muita gente que tem papagaio, tal, assim, rola? Pode? Bom, infelizmente ainda muita gente compra do tráfico, né? Que a cada dez que eles tiram da natureza morrem nove e é super brutal, né? Eles tiram um filhotinho, eles enfiam em garrafa pet, é horrível. Então, por favor, quem quiser um bichinho desse, não compre em feira, não compre de conhecido. Existem meios legais hoje, existem criadores comerciais sérios e legalizados, que são fiscalizados pelo Ibama, que eles recebem indivíduos que não puderam ser reintroduzidos na natureza, que são muito bem cuidados e que a partir da terceira geração desses bichos, eles podem revender. Só depois da terceira geração? Não entendi direito. Isso, é, tipo, você tem a matriz, essa matriz vai ter filhotes, esses filhotes não podem ser revendidos, só os netos. Mas fica bem caro isso, né? Os caras têm que investir durante muito tempo para ter terceira geração, cuidar de todas as gerações anteriores. Sim, por isso, comprar psitacídio é caro, porque criar é caro, né? Mas, assim, é uma segurança de que o bicho veio de um lugar certificado, que ele não tem problema de saúde, porque muitos que vêm de tráfico chegam doentes, chegam cegos, com a asa cortada, chegam muito machucados. Então, quando você compra de um criador oficial, eu tenho, gente, a louca dos papagaios, eu sou a louca dos papagaios, gente, por isso é a história. Mas o meu não... Agora ela revela que é a Mickey mal. Posso ser a Minnie? Mas o meu nem é a espécie brasileira, né? Porque você pode comprar nos criadores a espécie nacional, que é mais cara e que muitas delas são difíceis de reproduzir. E tem as exóticas, que são raças de fora, né? E eu escolhi uma que dá muita cria, então ele não está em extinção, muito pelo contrário, está tudo bem, nasceu em criadouro. E é ótimo, porque, assim, ele tem anilha, ele tem documentação, ele já foi viajar com a gente, já foi para a praia, já foi para o interior, é tranquilo. Você leva para o hotel já? Opa, se eu levo! O Sansão já foi para a praia, amiga. O Sansão já foi para o hotel duas vezes, já. Gente do céu! Ele é a atenção! Ele é fofo! Ele é lindo! E é super tranquilo, porque eu sei que ele está dentro da lei, assim. Ele tem uma veterinária, cuida dele, beija o doutor Elisa. Então, é a tranquilidade de você não ter problema, ter um bicho de procedência, e não é tão mais caro assim. É que o pessoal também quer comprar, tipo, arara canindé. Gente, arara é lindo, mas você não vai criar... São poucas pessoas que podem criar dentro de casa. Várias dessas espécies dão um trabalho violento, elas vivem muito. Tipo, uma arara pode viver 80 anos, um papagaio pode viver 70 anos, eles gritam. Tipo, antes de pensar em ter, você tem que pensar em tudo isso e pensar, assim, vale o investimento? E se for para fazer o investimento, compre de um criador. Nossa, 80 anos? Fiquei chocada agora. É, muito tempo. Fiquei chocada agora. Aliás, a curiosidade, esse começo de mês, foi a visita anual da veterinária do Sansão. e aí, a gente estava conversando, porque eu quero mais uma ave legalizada, gente, legalizada. E aí, a gente estava conversando, ela falou que muita gente chega para ela para fazer doação de ave legalizada, tá? Que uma semana antes uma pessoa trouxe uma arara canindé, porque a pessoa comprou, porque achou lindo, e é de 4, 7 mil, uma arara canindé de criadouro, tá? E a pessoa chegou para dar a arara veterinária, porque ela falou, não aguento. Porque a arara grita. É, só que, tipo, você fala, nossa, você descobriu agora, né, que a arara grita. É um bicho complicado, então, assim, gente, não é para todo mundo ter esse tipo de bicho, se informe, se for comprar, criadouro legalizado, pelo amor de Deus. É, isso seria, essa é a parte mais importante, assim, né? Eu, particularmente, com ave, eu sou, contra você ter uma ave em casa, mas, assim, quem tenha, pelo menos, que seja de um criadouro autorizado, legalizado, né? Assim, seja regulamentado. Sim, compra de um lugarzinho que você conheça, que eles tratem bem, tem alguns, né? Você dá uma pesquisada em Instagram, você consegue achar uns criadouros que têm um trabalho legal, e, normalmente, esses criadouros legalizados, eles trabalham em parceria com o Ibama, então eles ajudam com a variedade genética, quando precisa de espécie, então, assim, é mais caro, mas é o correto, gente, assim, e se você não quer gastar, não tem um bicho desse, porque vai veterinário, você tem que ter um veterinário especializado, vai muita fruta, comida fresca, ração, então, sempre pensa bem antes, sabe? não vamos criar um outro caso que nem o do Presley, teve essa vida... Não, vamos cuidar, né? Também, quanto custa, porque não é um brinquedo que você vai ficar abrindo uma ração e jogando lá, porque nem existe ração para passados tão específicos. Na verdade, existe, porque eu compro, existe, existe, mas não é barata. Existe ração para cada tipo de papagaio? Opa! É que o Sansão não gosta do tipo dele, que é para ring neck, que é a raça dele, mas existe. Ah, e na verdade, assim, se você não está afim de ter um tipo, um animal desse, mas quer até um animal diferente e tal, tipo, compra uma cascavel logo e, tipo, se dane você. E vai fazer carinho na cabeça. A areia marrom também é bom. Também é bom, gente. E tem outra espécie bem endêmica do Brasil no momento, que é escorpião. Sim. Olha só, ótimo para pegar para criar também. É bom, mas tem, tipo, uns 10 em casa. Ai, Deus. Olha, a galinha d'angola é um bom bicho de estimação para evitar escorpião, viu? Elas comem. Java porco também. Java porco come escorpião? Come qualquer coisa. Eu amo Java porco, cara. Adoro o nome. Java porco? Isso existe? Por favor, Google agora. Java porco. Brasil. Já amei. Já amei. Praga. Aqui também é praga, na verdade, Java porco, mas não chama Java porco, chama... Gente, existe, tô vendo. Ainda. Sai dos lixos, baratas, me deixem ver suas patas, ratos, entrem nos sapatos, do cidadão civilizado. Pulgas, capitão, minhas rugas, ou se é pitada, ser brilhada, coelhinho peludo, ou se puder. Porque aqui na fanta-terra só bichos escrotos é que vai ter. Bichos escrotos, saiam dos escrotos. Outra curiosidade, a raça do meu bichinho, o Sansão, gente, pra quem não conhece, é ringneck, e o ringneck também virou uma praga. É por isso que eu falei que eu não tenho dor na consciência nenhuma, porque a raça dele dá tanta cria que na Espanha alguém soltou um casal de ringneck num parque e eles viraram um problemaço. Eles estão ameaçando uma espécie de morcego de lá. Eles desalojam o morcego e ficam com a casa do morcego e os morcegos estão acabando. O nome de ringneck pra redneck. Redneck, ringneck, tem toda uma praga, né? Acho que tem que trocar o nome. A gente viu um monte de papagaio lá na Espanha quando a gente foi, na real, num parque. Sim, é infestado lá. Pode ser ringneck, porque papagaio não existe na Europa. Papagaio existe muito. Não, não é nativo o que eu quis dizer. Se eles estão aí, alguém levou. Exato, tem trazido por tempos, assim. Se levar pra Austrália, vira pterodátilo, né? Na Austrália tem um ótimo, né? Você já viu aquele vídeo do Shagged by a Hare Parrot? Não, esse é o nome. Depois? Eu vi só uma águia jogando uma cobra no churrasco. Olha, é tipo isso, é um... Acho que o Stephen Fry que foi fazer uma filmagem de um papagaio raro que tem lá, que é o Cacapu, que ele não voa, e ele é enorme. Parece um... Gente, parece um porquinho. Ah, eu vi! E o papagaio começa a transar com ele. Exato, ele sobe no cinegrafista e transa na nuca do cinegrafista. É muito bom assistir. É bem você. É uma das coisas mais engraçadas que eu já vi. Você tem um humor bem estranho, Dani. Não quero dizer nada. pra mim, a hora que a ave se encaminha pra ele, a intenção era clara, gente. E o cara falando, ai, que lindo! Você acha que então aquela cena do Flying Circus do Monty Python, Dead Parrot, é uma tragédia e não uma comédia? Prefiro não responder. Ele está vivo! Olha, na primavera aqui, Sansão é uma loucura, viu? Ele pega, ele tem várias pelúcias de brinquedo. Na primavera, ele pega a pelúcia do Snoop e faz miséria essa pelúcia do Snoop. Desculpa. um papagaio trans, essa capinuça do Snoop. Desculpa, eu vou ver agora. Eu vejo essa cena todo ano de setembro a final de outubro. Eu espero que eles tenham um bom relacionamento. Então, gente, lembra que a ave também tem essas coisas, tá? Bem, morri. Essa história é muito boa, mas melhor a relação transada com o Snoop. Eu tenho um... Pra acalmar o monte de risada, eu tenho uma pergunta. O... Você chegou a ver... Você sabe, assim, de onde o Carlos... O Carlos Saldanha? Ele já conhecia a história? Ele descobriu? Enfim, tem alguma coisa? Sim. Não, ele soube da história. A história do filme Rio é todinha baseada na do Presley, só que tem um final mais feliz, né? Mas a intenção é que elas voltem pra natureza. Assim, o pessoal tá se esforçando mesmo. Quem quiser, segue o criador o Fazenda Cachoeira no Instagram. eles sempre postam fotos de como estão as ararinhas que estão com eles, os filhotinhos. É super legal, assim. Ai, gente, eu nem sei se eu tenho mais essa intenção no Brasil, viu? Não quero soltar mais nada na natureza. É mais fácil deixar acordadinho, espero. Eu quero até tirar as pessoas da natureza de lá, na real. É pesado. inclusive o ataque às áreas indígenas é um problema pra esses trabalhos de preservação, né? Porque os indígenas protegem as áreas onde estão esses animais, né? Pois é, então, isso é, assim, com esse projeto novo, assim, a situação parece que pra conservação, qualquer coisa do gênero, tá bem comprometida, né? É, eu não sei como vai ficar, né? Em março, agora, chegam 50 no Brasil, das que estão fora. e a ideia é que elas voltem à natureza em 2022. Aí, vamos ver. Ah, espero que dê certo mesmo. Elas são fofinhas. Elas são, mas estão num momento bem complicado do país pra isso. É, isso é verdade. E a, você tem, além disso, assim, tem todo um, se fosse só uma questão só de, tipo, ah, não, eles vão se matar, ou tem toda essa coisa de liberação de caça, tem zilhões de coisas acontecendo, né? É, o projeto só funciona se a área ficar muito protegida, assim, porque elas ainda são muito visadas. Então, a área tem que ser patrulhada, assim, se soltarem elas de volta na Bahia, em Curuçá, né? Essa área teve um projeto até 2000, eu não sei como o projeto tá agora, que envolvia a comunidade, né? Porque até 2000 tinha uma ararinha azul lá. eles tentaram, inclusive, introduzir uma outra ararinha, né? Eles sabiam que que tava lá, era macho, eles soltaram uma fêmea, mas a fêmea morreu, ela pisou num cabo eletrificado, pousou num cabo eletrificado. Ai, tadinha! É, daí o macho que tinha lá, eles sabiam que ele tinha pareado com uma arara maracanã, que é outra espécie, não dá pra ter filhote. E aí a comunidade torcia muito, porque eles começaram a criar enredo de carnaval, tentar fazer daquilo uma atração turística pra que a comunidade ajudasse a proteger a ararinha. Mas ela sumiu em 2000 e ninguém sabe se ela foi roubada ou se ela morreu. E daí depois disso o projeto deu uma murchada na comunidade. Então eles precisam retomar isso pra que se for pra reintroduzir as ararinhas, a comunidade ajude a cuidar. Tava quase feliz com o Presley no Colorado, né? Ele tava onde? Que era? Michigan? Denver. Denver. É, Colorado. É isso aí. É. Denver no Colorado. Pois é. Bem, tomara que dê certo. Assim ele não vira frango passarinho. Tadinho. Bahia, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo, gente. Vamos torcer. 2022, né? Até lá, até lá, eleições, né? Vamos torcer. Alguma coisa pode acontecer. Fran do Passarinho. Vai, Danilo, esses morrer. Eu não sei se vem de Deus do céu ficar azul ou virar dos olhos teus essa cor que azuleja o dia se acaso anoitecer do céu verdeiro azul entre o maio entardecer alga marinha vai na mares e a buscar vamos fechar vamos fechar esse episódio com uma cara boa assim, as ararinhas estão se reproduzindo elas são poucas mas estão voltando para o Brasil e você se souber de alguma ararinha presa por favor liga o seu nome sim qualquer notícia de ararinha azul é fundamental gente porque ainda deve ter algumas que foram traficadas por aí assim por outro lado não vale pintar essa papagaia azul para vender no mercado livre para um preço mais alto tá? Dá para perceber e no final se você quer um bicho diferente mas não tem saco compra uma cascavel ou simplesmente fica no seu canto adota um gato um cachorro tá tudo bem gente não essas pessoas que não gostam de bichos não tem que adotar nada tem que adotar uma cascavel armadeira que coisa horrorosa e não tenho filhos também por favor obrigada valeu é isso gente e não votem de preferência por favor e morram morram vocês é bem vocês gostaram da história? sim eu não fazia a menor ideia que o Rio tinha sido baseado de fato numa haria brasileira é o famoso baseado numa história real e traficada traficada traficado pobre Presley que chamava antes Firmino não se sabe acho que ele não tinha sido batizado quando roubaram que charles querendo nome antes porque Presley não vai rolar ele devia chamar alguma coisa tipo Washington ai gente vamos fechar o episódio? sim como as pessoas podem entrar no dado com a gente? dá pra acessar o nosso site www.mitopior.com.br procurar a gente no twitter no arroba muito pior tem no facebook também é só procurar por muito pior podcast e no youtube também estamos lá agora com um canalzinho bonitinho ao vivo é muito pior podcast e sempre pode mandar um e-mailzinho pra gente no contato arroba muito pior ponto com ponto br e semana que vem estaremos de volta diga tchau Dani tchau Dani tchau Dani nossa obrigada Dani por ter vindo obrigado eu que agradeço adorei contar história de passarinho é muita história de passarinho da próxima vez você traz uma história de pescador tá bom vou caprichar um beijo beijo gente tchau 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 este programa é um oferecimento de drinco.com.br tchau tchau